Considerado e tira mais, 3, 4, 5, cá por fora Camp Nou, avança e tenta e toma a segunda, virada impossível em terceiro, cá por fora Raio Víctor em quarto, cruza uma faixa final. Primeiro para Considerado, segundo para Camp Nou, o terceiro está entre virada impossível e o Raio Víctor, depois Mejave, Olympic Love e por último o presidente. O resultado era do quinto páreo que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gávea, anunciamos a vitória para sete.